Oi, oi divinas e divinos, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é a respeito de um bolo, um bolo de milho, de milho com milharina. É um bolo saudável, né? É um bolo, vou passar a versão saudável para vocês, esse bolo, você pode estar fazendo também na outra versão. É um bolo maravilhoso, ele fica molhadinho, bolo gostoso, fofinho, para tomar com cafezinho à tarde ou então de manhãzinha. Gente, esse bolo é uma delícia, façam aí, vocês vão adorar. Eu amo, estou sempre fazendo esse bolo aqui em casa e eu vou passar aí a receita para vocês. Antes, aí já vai dando joinha, para não esquecer o final e para você que não é inscrito, se inscreve e assina o sininho que vai ter muitas coisas legais ainda. Toda semana, você vai estar recebendo um vídeo novo com dicas muito legais para você. Então, segue aí o vídeo, tá bom, gente? Gente, para a receita de bolo de milho, de milharina, vamos precisar 3 ovos. Eu estou fazendo na versão saudável, mas vocês podem fazer na versão normal dele, tá? Senão, senão, não é tão saudável. Uma lata de milho lavada e escorrida. Pode usar o natural também. Aqui vai, 9 colheres de sopa de milharina. Gente, eu vou mostrar para quem não sabe, né? O que é milharina, né? Que faz cuscuz, tá, gente? Milharina, conta a qualquer lugar, os mercados. E, então, 9 colheres de sopa, você vai colocando assim no potinho, 9 colheres de sopa de milharina. Eu estou usando 1 xícara e meia de açúcar demerara. Estou fazendo na versão saudável. Então, eu estou colocando aqui 1 xícara e meia com açúcar demerara. Então, quem quiser menos açúcar ainda, coloca apenas 1 xícara só de açúcar demerara, tá? Não adoça muito, não, mas eu prefiro assim, 1 xícara e meia. Aqui, 1 xícara não muito cheia de leite semi-desnatado, tá? Se você não for fazer que nem eu avisei, na outra versão você usa o leite normal integral, também dá certo, tá? Mas aqui é leite semi-desnatado, tá? O desnatado também dá. Mas eu gosto desse daqui, o semi-desnatado. Aqui, 1 copinho de óleo. Você pode também medir assim, 1 xícara, né? Dá a mesma coisa. Que é 200 ml de óleo. Eu estou usando aqui o óleo de milho, mas pode ser o de canola também. Pode ser o comum também, mas é muito bom esses óleos saudáveis, tá, gente? Então, pode ser azeite também, que dá certo, que eu já fiz. E vamos precisar também de fermento em pó. Aqui, uma medida, se mede na tampa, dá uma colher de soco de fermento em pó. Então, vamos, a receita, vamos bater tudo isso aqui no liquidificador. Começando pelos líquidos, tá bom, gente? Intercalando, começando pelos líquidos e depois os outros para bater melhor no liquidificador. Então, coloca tudo já na forma untada, já. Agora, eu vou levar já ao forno, já pré-aquecido. E vou deixar lá no forno, até dourar, tá, gente? Pronto, gente, já desenformei. Olha que delícia esse bolo. Super fácil, não garra na forma, desenformou muito fácil. Vou partir aqui para vocês verem. Eu acho que vocês já perceberam como eu amo o bolo de milho, né? Eu acho que já é a terceira receita de bolo que eu ensino nesse canal. Vocês entram na minha playlist lá de receita, vocês vão achar outras receitas maravilhosas também. Olha só. Olha, ele fica úmido, ele não fica seco. A gente pensa assim que milharina, né? Por ser de milharina, vai ficar seco? Não, olha só. Olha como ele fica fofinho. Esse bolo é maravilhoso. Eu amo essa receita. Adoro, com tudo que é de milho. Eu sei que tem gente que não gosta, mas... E tem aqueles que adoram, né? E esse aqui ainda, na versão saudável ainda, nossa, muito bom, uma delícia. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. E um tchauzinho. Tchau. Tchau. Obrigado.